Olá meus amigos e amigas, tudo bem com vocês? Espero que sim! Eu sou Elaine e hoje meus amigos vamos fazer um delicioso escondidinho de carne moída na polenta, bem cremoso com bastante queijo e muito mais. Vamos lá? Agora meus amigos voltando com a carne moída, já quase cozidinha, está pré-cozida com sal, umas folhinhas de louro, está aqui pequena, está bem gostosa e coloquei dois dentes de alho grande, está bem saborosa. E aí meus amigos, depois eu vou acrescentar, assim que ela estiver bem sequinha, vou acrescentar os outros ingredientes, mas por enquanto é só para vocês verem como que ela está. Aí eu vou deixar aqui, vou precisar depois que essa água aqui, ela saia. Ok, agora eu coloquei aqui duas colheres de azeite na panela, gente. Esse azeite aqui e vou colocar também, esperar ele esquentar um pouquinho, vou colocar aqui uma cebola média, tem até uns pimentão aqui ó, para dourar junto com esse azeite e depois eu volto para a gente poder colocar o sobar. Aí, agora meus amigos, que a carne moída já está no ponto, eu vou desligar e vou passar aqui para a polenta. Olha para você ver, já está douradinha, cebola cheirosa, tem até um pouquinho aqui de pimentão também, mas vou desligar aqui um pouquinho, enquanto eu venho para aqui ó. Nessa vasilha aqui, nesse copo, eu tenho 200 gramas de fubá. E agora eu vou completar com água. Agora meus amigos, voltando aqui com o fubá, eu passei para essa vasilha aqui, que é bem mais prático, né, para a gente poder dissolver o fubá. E aí, depois eu falo quanto de água eu gastei certinho, ok? Então, agora aqui ó, já tenho minha cebola dourada, com um pouquinho de pimentão, eu vou virar aqui essa mistura do fubá com a água, ó, que é mais ou menos 300 ml de água que eu coloquei aqui, nessa mistura. Mas, depois se precisar de mais, eu vou misturando. Eu acho que vai precisar, viu meus amigos? Então, nessa vasilha aqui ó, que tem 450 ml, foi a que eu estou utilizando. Eu vou completar, vou virar aqui o restante. Se precisar mais de água, a gente fala. Eu quero que essa polenta fica bem grossinha. Então, eu vou colocando as águas devagar. Agora, é aquele processo de paciência, para que o meu fubá engrosse e a polenta fica muito gostosa. E não posso parar de mexer, então, vou pausar aqui novamente. Agora, meus amigos, voltando com a polenta pronta. Eu já coloquei, tinha colocado uma pitadinha de sal aqui. E continuar misturando. Semi pronta, né? Até porque, deixar ela cozinhar bem mesmo. Enquanto isso, eu vou ligar aqui novamente a minha carne moída. E vou colocar os ingredientes. Mas, eu não vou esquecer de mexer a minha polenta, não. Vou colocar todo o tomate. O pimentão. E cebolinha, agora, não. Vou misturando devagar. Enquanto isso, você não pode esquecer da polenta, não. Ela tem que estar bem cozidinha. Geralmente, eu faço um aqui, depois faço outro. O que é importante dela estar bem cozida. E bem grossinho. Agora, Mariana, licença aqui, que eu vou colocar um pouquinho de açafrão. Vou colocar coentro. Cada um coloca a gosto. E também, vou colocar com oral. Se você preferir, pode usar molho de tomate também. Isso é a gosto de cada um, tá? O que vocês têm, o que vocês gostam. Agora, eu vou misturar. A minha carne moída já está quase sequinha, né? Para a gente colocar ela, não vai ser úmida, não. Vou deixar aqui o tomate, os temperos aqui, o pimentão. Tem um gostinho bem saboroso. Por isso, é importante misturar bem. O tomate dá aquele cozimento gostoso. O cheiro, vocês nem imaginam. Gente, está muito bom essa mistura aqui. Agora, meus amigos, voltando com a polenta já no ponto. Gostosa. A carne moída também. bem temperadinha. Já coloquei sal a gosto, né? Geralmente, em média, você pode colocar uma colherzinha de café, bem pouquinho de sal. É bom lembrar que nunca é bom exagerar no sal. Tá bom? E... Agora, eu vou colocar um pouquinho só desse queijo que eu deixei picado aqui na polenta para dar aquela cremosidade, assim. O restante, eu vou usar depois do preparo. Agora, só uma leve mexida, né? Porque ele já vai derreter quando for para o forno. Vou desligar e vamos preparar, então? Bem, aqui está a forno. Então, eu vou colocar... Gente, olha, o queijo já está começando a derreter aqui, ó. Diz que é bom você, quando for colocar o queijinho, não precisa deixar muito tempo, não, tá? Você pode simplesmente dar uma viradinha. Vamos colocar aqui essa polenta bem no final. Toda cremosa. Está uma coisa, assim, deliciosa, gente. O queijo já está aqui. Puxando. Agora, que eu já fiz isso, eu vou utilizar... Vou passar aqui a carne moída, que está, gente, escandalosamente cheirosa e saborosa que eu já experimentei, né? É bom fazer com bastante fartura de carne moída se tiver, porque se serve como almoço, né? Às vezes, a pessoa come sozinha, outras pessoas podem comer também como um almoço, um jantar, uma refeição, então, a carne moída ela vai deixar bem fortinho e bem deliciosa. Também, no caso que eu falei que é fazer um arrozinho, faça também. Fazer bem caprichado, agora, não precisa mais da folha do louro, pois ele já passou o cheirinho e o gosto para a nossa receita. Agora, eu venho com um pouquinho de queijo e depois eu coloco mais queijo também. Por isso que vai ficar bem cremosa, bem cheio de puxar puxa de queijo, né? Que todo mundo gosta. Vou deixar o restante para passar para colocar por cima. Agora, é que vem essa parte aqui. A gente tem que fazer uma arte aqui. Agora, meus amigos, vou colocar o queijo que sobrou aqui, né? Eu ralei algumas partes fiquei também, né? Vamos colocar por cima. então, aí que fica o truque, porque esse queijo vai ficar puxando, sabe? Bem saboroso, porque queijo mussarela, ele dá aquela liga, né? Que quando você puxa, ele fica bem puxadinho, assim, bem cremoso e vocês vão sentir aí a delícia. Mas antes, eu gostaria de pedir que vocês compartilhassem com seus amigos, se inscrevessem no canal, curtissem, falassem se gostou ou não, de qual cidade que vocês são, para que eu possa mandar um abraço especial para cada um de vocês, ok? Agora que já está desse jeito, eu vou jogar novamente mais um pouquinho de orégano, né? Para dar aquele cheiro bem gostoso, você só coloca se você gostar, tá? Também tem os cheirinhos verdes que as pessoas colocam e isso é a gosto, ok? Agora aqui ficou uma cebolinha, no caso você pode colocar salsinha também, isso é a gosto. Levo para o forno agora e vou deixar aproximadamente de 15 a 20 minutinhos e volto com com nosso escondidinho de polenta né? De pular frouxo. Agora meus amigos voltando com essa delícia de escondidinho de carne moída com polenta. Gente, ficou lindo, né? Agora vamos ver como ela ficou. Então meus amigos, tá muito linda e tá cheirosa. Olha aqui o resultado, Olha o queijinho, que lindo. Olha aqui meus amigos. o queijinho aqui. Então, tem que cortar o queijinho. Olha que maravilha, que cheiro. Gente, ficou fantástica. Deixa eu experimentar aqui porque eu não sou boba nada, né? Hum, muito bom. bom. Então, gente, façam aí, usa, façam essa delícia, realmente muito bom. Eu amei, adorei, tá? Muito gostosa. Divina. E agora eu vou aproveitar e vou almoçar, mas antes vou deixar aqui meu carinho especial para quem mesmo, Mariana? Para Donizete Benedito dos Santos de Passos de Caldas, Minas Gerais e para Sebastião Diniz Afonso de Varginha, Minas Gerais também. E também fica o meu abraço especial, meu carinho para todos que me seguem no canal YouTube. que Deus abençoe a todos, deixe aqui um beijinho no coração para cada um de vocês, fiquem todos com Deus e façam essa delícia em casa e me conte lá no canal se gostou ou não, ok? Abraços da Elaine.